Música No primeiro dia da 13ª Conferência Nacional dos Bancários, no painel sobre igualdade de oportunidades, o palestrante Pedro Chadarevian falou sobre a teoria econômica da discriminação. Pedro, em sua análise, como é que está a discriminação racial no mercado brasileiro? É extremamente presente, não é um privilégio brasileiro, a discriminação é um fenômeno universal que atinge minorias que não se enquadram em uma definição de estereótipo dominante, que é o branco, que é visto como superior, ou o homem, que é visto como mais eficiente para determinadas funções, que são os postos privilegiados e que não por acaso são exatamente pessoas com essas características que detêm o poder econômico e político no nosso país há muito tempo. Portanto, se a gente analisar a partir dessa perspectiva, uma perspectiva estrutural que eu adoto nos meus trabalhos, a gente observa que o racismo estrutural, que se observa a partir da hierarquização dos postos de trabalho, de uma presença muito limitada de mulheres e de negros nos postos privilegiados a esse mercado de trabalho, a gente conclui que a realidade da discriminação é muito pertinente. Isso vem se reproduzindo ao longo de décadas, sem grande alteração no Brasil. E o que se pode fazer para tentar amenizar essa situação? Veja, não é preciso inventar a roda. A receita foi dada em alguns países mais desenvolvidos, como os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, que adotaram políticas de ação afirmativa, no sentido de procurar atingir um objetivo de diversidade racial e de gênero que seja condizente com a realidade da população. Essas medidas foram adotadas nesses países a partir dos anos 60 e com sucesso relativo. Hoje nos Estados Unidos a gente tem o presidente negro, na Inglaterra há uma série de postos privilegiados no mercado de trabalho, de direção, que são ocupados por negros, assim como nos Estados Unidos também. No Brasil isso vai muito mais devagar, porque há resistência na noção de políticas de ação afirmativa no mercado de trabalho. Ainda que o Brasil avançou, é importante que se diga, no setor educacional, especialmente por conta de políticas autônomas das universidades públicas e privadas, que vêm adotando medidas compensatórias, como cotas, por exemplo, reservas de vaga para membros dessas minorias. E hoje há mais de 100 instituições de ensino superior que adotam medidas como essa e os resultados são excelentes em termos de desempenho dos alunos e de melhoria da diversidade racial no interior dessas instituições. Muito obrigada pela entrevista, Pedro. E agora eu converso com o diretor de sindicato dos bancários de São Paulo, Júlio César Silva. Júlio, qual a importância de trazer esse tema para a discussão? A discussão desse tema é muito pertinente devido ao cenário que o negro passa, particularmente, no segmento bancário. Hoje nós temos em todo o Brasil aproximadamente 430 mil trabalhadores e trabalhadoras bancárias. E desses trabalhadores, apenas 19%, de acordo com o mapa da diversidade, divulgado pela própria FENABAN, são pessoas negras, dos quais apenas 2% têm o tom de pele preta. Então demonstra claramente que o negro acaba não tendo acesso ao segmento bancário. E quando tem, tem uma renda financeira muito inferior à dos trabalhadores e trabalhadoras que não são negros. Música